Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô mais escuridão, mãe É que tá, fi, agora eu recomendo você sair daí, viu? Porque tudo vai cair Vai cair? Moço, 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 que que é isso, fi? Que que você tá fazendo aí em cima? Que que você tá fazendo voando, Mike? O vídeo de hoje é... Jogando Minecraft, mas eu sou um deus Um deus como? Mike, que que é isso? Que que é isso? Ai Olha que eu fiz com a vila, olha que eu fiz com a vila E vou fazer mais, ó Fih, para com isso, para com isso Cadê você, moço? Cadê você? Eu não tô te vendo Aqui em cima, fi, aqui em cima, ó Olha eu aqui Mike, calma, moço, você tá com a roupa diferente Você tá falando que a gente vai jogar Minecraft, mas você é um deus O que que você faz sendo o deus do Minecraft? Então, moço, eu tenho aqui uma seleção de nove poderes que eu posso utilizar Para te ajudar ou para te, vamos dizer, atrapalhar, fi Como, por exemplo, tá vendo essa vila aqui que você poderia trocar com os villas? Não, 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 você tá querendo me dizer que a gente vai jogar Minecraft Só que você é tipo um deus do jogo e agora você controla tudo E eu vou ter que jogar Minecraft com você no meu pé, me enchendo o saco? Exatamente, isso mesmo Que tá, vou, que tá, vou, que tá, tchau Ué, mas daí não vai ter vídeo Tá bom, moço, eu entendi, então Você pode destruir o mundo, fazer buraco, matar pessoas Mas aí que tá, você pode me ajudar também a sair desse buraco, se você quiser também? Claro que eu posso, quer ver, quer ver o jeito que eu posso te ajudar? Me ajuda aqui, moço, o que que você tem na moça? Você tem esses poderes aí, eu não tô entendendo Aqui, ó Posso supor que você tá numa caverna e você não tá achando nenhum ferro Eu posso fazer isso aqui, ó Olha um pouco de ferro aí Ô, Mikael, mas eu não tenho os índios pra pegar isso aqui, calma aí Não! Ai! Não! Vai pegar esse ferro, não Você quer sair dessa caverna? Eu vou te ajudar, ó Nossa, Mike, que louco, moço Então vamos ver como vai ser jogar Minecraft, moço Quando você consegue controlar todos esses blocos Vamos ver como vai ser você me auxiliando nisso aqui Só que eu preciso sair daqui primeiro É o primeiro objetivo que eu tenho pra fazer isso aqui Lembrando, galera, de já dar joinha nesse vídeo Se inscrever no canal, ativar o sino pra receber todas as notificações E uma coisa, moço Esse modpack aqui, criado com essas configurações que você tem aí Foi feito exclusivamente por Minecraft, ó Que negócio, massa É, galera, a gente tá ficando chique, hein Agora os mods são exclusivos by TaserCraft Aham, é, exatamente Massa, né, moço Uma galera tá comentando assim Ué, mas esses mods já existem no Minecraft Achei que tá Mas não configurado dessa maneira pro vídeo Não dessa maneira, não dessa maneira, é Mas e que tá, filho Você vai pegar essa árvorezinha, hein Você quer árvore? Eu quero, você me ajuda Eu preciso de árvore De verdade, meu Eu tô precisando Olha, eu coloquei umas árvores Tem uma sombra aqui O que que você fez? Tá bom Não, você colocou muita árvore, moço Eu achei engraçado sua skin Deixa eu ver você Você tem o olho do Herobrine? Não, é o olho de um deus, né Deus não tem papila, não Baseado em que informação científica Você sabe que um deus tem É, é que tá Eu tenho vários poderes muito legais Vamos supor que eu quero criar uma montanha Tá vendo esse lugar aqui? Eu falo assim Hum, gostaria que tivesse uma montanha aqui, ó Ô, bonito isso aí, hein, filho Bonito, hein Parabéns, hein Ô, é que tá Caraca, ficou até bonito Eu criei uma catarata Bom, moço Já fiz as minhas ferramentas Mas eu tô com muita fome Eu preciso de animais Não tem como você spawnar animal, né Eu acho que todo Você tem uma alimentação aí, né Do que você pode fazer, né Eu tenho uma alimentação Eu não posso spawnar animal, não Eu posso spawnar isso aqui, ó O quê? Ah, sai, Mike Não, 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 não Esse é um animal, é um animal Não, Mike Você tem o poder de criar esse animal Você tem o poder de desimar esse animal Tem animal ali, tem animal ali Tem animal ali Então eu vou pegar esses animais aqui, ó Já tem alimento aqui Já vou pegar esses animais pra fazer carne Na verdade eu tô com tanta fome Que eu precisava comer eles cru Eu tô com meio coração Você não ia me ajudar, não Você tá matando Você tá condenando mesmo Então, eu não tenho o poder de modificar o mundo Eu não tenho o poder de alimentar, não Você cria um negocinho de ferro aí pra mim Não, moço, muito bom jogar Minecraft agora, hein Nossa, tô achando bom agora, hein Fim, 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 fim Agora fica o nó de você Você quer a comida? Eu quero, eu quero, eu quero Aqui a sua comida Mas use com sabedoria Caraca Obrigado Deus Tem a deusa E tem um deus Moço, obrigado por essa melancinha Vou ter que fazer um machado Pra pegar essa melancinha aqui De jeito mais rápido Pera aí, Mike Teoricamente você pode criar blocos gigantes De qualquer coisa Você poderia criar de coisas que me Quer dizer, me matar Deixa que eu... Não, eu não poderia criar Eu não posso criar isso não Eu sou um cara bondoso Inclusive eu vou te dar uma dica Ali tem um templo deserto Entra lá Nossa, obrigado O templo deserto pode esconder Algumas coisas muito boas pra mim Porque o meu objetivo nesse vídeo É conquistar itens pra chegar até o Nether Ah, Mike Mas é só construir um bloco de obsidian Mas é que tá Não tem graça, galera A gente tem que trabalhar Pra correr atrás das coisas, entendeu Não é porque eu tenho um amigo meu Que controla o universo do Minecraft Que ele tem que fazer as coisas que você faz pra mim Não é, Mike? É, é isso aí Mike, o que você fez? Mike, você destruiu o templo, Mike É, filho Você explodiu aqui a CNT, ó Oh, achei bom, hein Peguei os itens ainda, hein Achei bom, hein Você destruiu os baús Peraí, mas a CNT tá tudo aqui embaixo Ui, a pro surpletina tava ali, você viu Ó, o baú veio aqui pra baixo Ó, achei ferro Tenho nove ferros Achei bom, achei bom Mike, não Mike, não Mike, não Não, não, não Mike, não Não, não Parece que o templo foi pra cima O que aconteceu? Não, não, não Não, não Não, Mike Não, não Meu Deus do céu, Mike Não faz isso, não faz isso Não faz isso Você tem que ter piedade, mim Olha aí, eu te dou 10 segundos Meu Deus do céu Tô vazando, tô vazando Vazei, vazei, vazei Falou, 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 falou Sai daí, Fih Sai daí, Fih Você vai morrer Você vai morrer até aqui? Não tem que ter assim Nossa Ah, não Mike, tá Eu avisei Bom, agora que você tem a picareta Você precisa minerar, né E eu vou te dar uma ajudinha, Fih Então, eu vou fazer uma crafting table agora, moço Pra eu poder já fazer meus itens aqui Vou fazer a picareta de ferro e uma espada Por que espada, né Sendo que ninguém me ataca Porque tem um meu amigo aí Que controla o universo me defendendo Não sei Tem que ver se é o que você fez Tem umas montanhas aqui, ó Pra quê? Pra quê? Pra qual o sentido? Tem um ferro aqui, ó Pra você pegar, ó Olha o ferro aí Ah, mas eu já tenho a picareta Ah, é? Você tá me desobedecendo? Ai, calma Não, não, calma Ai Meu Deus do céu Tá, eu não vou, não vou Vou ficar de boa Qual que é o seu nome, meio que de Deus? Qual que é o seu nome? Tem Zeus, tem, sei lá Poseidon, qual que é o seu? Meu nome é Jasmine Peraí, eu posso te bater? Então quer dizer que eu posso te matar Dependendo Eu não sabia que você levava dano, hein, filho Pra mim você tava, tipo, no criativo Eu não sabia que você tava aqui Ah, é? Não, quer dizer Não, eu não vou fazer nada disso, não Olha as rachaduras que eu tô criando na terra Só porque você me bateu Olha aí, ó Essa rachadula aleatória Pra mim Você pode fazer esses buracos aí Pra me ajudar a encontrar uma caverna? Eu queria pegar diamante Você quer pegar diamante? Beleza, então vem aqui Nossa, olha aqui a árvore até caiu Vem aqui pra essa floresta Que eu não gosto de trabalhar Num ambiente árido, não E ó, eu tô sentindo que essa floresta Tá muito pouca árvore, ó Meu Deus Mas é que tá, moço Tá certinho EcoCraft, né? Plante essa ideia, né, galera Replantar árvores faz bem Olha aí, ó Olha que bonito Até o vilho tá feliz Ó, moço Eu vou te dar uma ajuda Da seguinte forma Nenhum minério Então todos os minérios Vão ficar pra você minerar, ó Se liga Sério? Parecendo pegadinha Olha, Mike, é verdade Caraca, eu minto Não servei Não, ó Todos os minérios Caraca, moço Eu não sabia que você tinha esse poder Calma aí Deixa eu até pegar Nossa tocha aqui Peraí, e aí Tem um animal aqui Você consegue matar animal? Mike, você consegue matar animal? Mike, você consegue matar animal? Ô, ô Parou de bater no amigo Parou de bater no meu amigo Caraca, moço Você conseguiu matar os mobs mesmo, hein Bão, isso aí, hein Achei uma caverna, moço Achei uma caverna Moço, corre nessa caverna Corre agora Porque olha pra trás Ai, não, Mike Você botou um tsunami Meu Deus Deixa eu passar Senhor Meu Deus, Mike Nossa, eu nem sei onde você tá me levando, hein, moço Eu nem sabia que existia essa caverna aqui, hein Tem uma Ravnopolis aqui embaixo Inundei toda a caverna, filho Caraca, moço Ó Tem creep Moço, você podia Sabe o que você podia fazer ali? Fala aí, fala aí Spalmar um bloco de TNT pra matar esses mobs aí Então, beleza Eu spalmo, mas você vai ter que fazer os botões, hein Quer que acione a TNT? Vou acionar, hein Ai Você tá atacando eu? Sai daí, moço Não, eu não vou levar dano aqui Meu Deus Nossa, Mike Eu quase morri, moço Eu levei dano Eu não entendo É você Eu tô aqui, ó Caraca Olha esse buraco Ó, achei um diamante Caralho Você ia pegar aquele diamante? Eu ia, mas eu até assustei Eu assustei no grau Porque minha voz até afinou Minha corda vocal até Até diluiu Tá escuro aqui Quer que eu trago um pouquinho de sol aqui pra você Então, você podia botar uns glowstone aí Uns negocinho Ó Caraca, Mike Mas é que tá Cara, que você trouxe a luz da lua, filho Ô, você é muito poderoso Eu tô achando muito massa esse vídeo, hein É, eu sou poderoso Ó, você quer diamante? Aham Atrás da cachoeira tem diamante Me perdoe, Ferro Me perdoe, Ferro Nossa, moço Eu tô blasfemando aqui, hein Eu tô blasfemando contra o... Deus, por favor Deus Não me mata, hein A ganã, você matou o homem Mas é que tá Ó o diamante ali Nossa, mas esse diamante tá muito perigoso, hein Tá perigoso? Você quer uma ajudinha aí? Você consegue diluir essa lava aí? Eu consigo Eu consigo A gente coloca uma água aí Ó Caraca, Mike Ah, mas você desfriou o diamante Você tá muito ganhando esse outro diamante Então toma isso aqui, ó Ali, ó Obrigado, Micael Nossa, moço Você é poderoso, hein Obrigado por ser poderoso, hein Agora, galera Eu peguei diamante, hein Não Olha isso aqui, moço Muito diamante Dá pra fazer uma picareta Dá pra fazer uma espada Dá pra fazer até uma enxada Que não serve pra nada Uma pá Mas e que dá? Eu sou um Deus que não gosta de diamante Olha pra cima O quê? Tem nada aqui Micael, 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 Micael Pegar uma coisa de diamante Que você conseguir Antes desse muro cair Meu Deus do céu, meu Deus do céu Moço, me perdoa, moço Me perdoa, moço Eu sei que você gosta de ferro Coisa aí, Fih Coisa aí Pegar mais um, pegar mais um Mais um Tem problema que eu tenho que fazer Um set completo Caraca, você vai ser Rebentado Vai ser rebentado Tem que fazer mais um Eu preciso de 24 Moço, sai daí, Fih Eu preciso de 24 Eu precisava de só de 24 Deu tempo Nossa, não arrisca Nossa É, Fih Você é um Deus Mas aí que tá Eu sou um pro player, Fih Olha pra mim Olha pra mim, Skin Você não vê um cara que joga Minecraft tem 10 anos, não? Enquanto você vê isso aqui Não, eu vejo um cara Que quer que fique de dia Eu queria mesmo, hein? Obrigado Beleza, moço Vou fazer uma ponte Pra ter a bit Pra você sair daí, ó Nossa Essa ponte é a ponte do Essa é, viu? Essa ponte foi feita Com muito carinho Muito sério Obrigado, Miquel Obrigado, hein? Ó, os móveis Tão até subindo ali Vocês não vão subir, não Ó, Max Tá querendo subir sua ponte ali, ó Do céu Ou não Rapaz Nossa, olha pra trás Eu inundei toda aquela caverna, moço Caraca, moço Não, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades É de dizer tio bem, hein? Então tá sendo muito... Você tá tendo muita responsabilidade Oi? O que você falou? Você é um dos melhores responsáveis Responsíveis Que eu já responsiviei Na minha vida aí Ai, moço Na moral, viu? Eu acho que eu comecei a cansar de você, viu? Tá sendo muito... Muito... Micael Lineker Micael Lineker Você para de fazer isso aí, tá? Você para... Meu Deus do céu Você me desobedeceu? Eu não vou mais desobedecer O que tá? Será que você consegue desobedecer isso aqui? Será que eu vou fugir já agora? Falou, filho Você acionou? Mike do céu Tem uma montanha bem aqui do lado Micael Lineker Nossa Ai Caraca Não para mais Não para mais Ó Vai chegar aqui Será? Não vai não, né? Não chega, né? Ah Chega Até o Mike morreu Nossa, olha a cratera, meu Caraca, fez uma craterona, hein? É que tá, moço Agora eu vou deixar tudo escuro para você Vai viver na escuridão eterna Você tá maluco, hein, moço Você tá maluco demais, hein? Você tá perdendo a noção do que tá certo e tá errado Não, não, não Escuridão Escuridão vai spawnar mob Vai spawnar mob aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô na escuridão, né? É que tá, fi Agora eu recomendo você sair daí, viu? Porque tudo vai cair Vai cair? Nossa, moço Eu tô vivo Mike Tá todos os mob aqui morrendo, moço Caraca Caraca, tudo caiu, velho Eu vou conseguir me locomover aí Aqui, calma aí Ó, eu tenho um plano Mike, você tá me ouvindo, moço? Eu já tô soterrado, Mike Eu tô soterrado nesse mundo que você criou aqui, moço Nesse negócio que você fez aqui Vai ter que sair daí Vai ter que sair daí Aí, moço Eu fiz um negocinho para poder me rastejar aqui E eu tô me rastejando, moço Debaixo dos blocos, Mike Você criou Pelo amor de Deus, Mike Me tira desse abismo aqui, fi Eu não sei onde eu saio É, filho Eu vou tirar não Você vai ter que sair dessa montanha Porque fora dela Tem a maior recompensa do Minecraft Tudo que você conhecia antes mudou Mudei todo o cenário Agora tá tudo diferente Você mudou tudo Mas o que você fez? Eu não consigo Sai, sai Sai, Mikael Acima dessa montanha Tá um prêmio É o prêmio que eu preciso, moço Eu já tô com a picareta de diamante Olha o mundo à sua volta O que você fez com o mundo, Mike O que você fez com o mundo? É, eu tô mudando o mundo do jeito que eu gosto Meu Deus Você não tem botas de diamante? Que tipo de pessoa é essa? É, eu pegaria botas de diamante Se alguém tivesse feito chover lá Você acha que seria fácil assim o desafio? Ah Tá chegando, moço Tá chegando Chegou Chegou Conquistei o meu objetivo, hein Peguei a Nadelite, hein, filho Bão, hein Ó, Vina Delite Peguei, moço Concluí o meu objetivo, hein Caraca, Mike Você mudou muito o ambiente aqui, hein Eu não reconheço mais, hein Parece outro planeta, hein Botei ali onde você tava ali, ó Aquela ponte do céu aqui Onde ela tava, tá vendo? Caraca Foi aqui que eu fiquei soterrado Caraca, Mike Foi bizarro quando tava lá embaixo da terra, hein Sabia? Eu usei a Trap Door pra ficar me rastejando Quebrando os blocos pra ser mais rápido Caraca, ô Bão, hein Você gostou de jogar Minecraft comigo, você não deu, filho? Amei Nossa, eu queria fazer todo dia Ah, então faz, então Não, na verdade, tô brincando Ai, o Mike, não Então é isso, galera Esse aqui foi o vídeo da gente jogando Minecraft Mas eu sou um deus Se você gostou desse vídeo Já vão deixar seu palo, like Se inscrever no canal E dizer também outras sugestões de vídeos pra gente gravar, né Exatamente, galera Até o próximo vídeo E falou Tchau Falou Tchau, moço Tchau